Arrenda, grita ao rocheiro, à malta que faz barreira, mesmo à curva de um carreiro. Vamos receber este magnífico toiro, ganaderia Álvaro Bento, na décima semana taurina de Samora Correia, que está quase, quase, quase a chegar ao fim. Hoje é a última das noturnas, aproveitem e escutem este magnífico toiro. Aí vai, toiro, aqui no Largo do Calvário ainda. Música 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 Em caso de emergência pode começar, sem qualquer problema. Música 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 Música